Eita que já está gravando! Bem galera, fazendo aquela pequena pausa para ingestão de um líquido que é tão precioso, eu estou falando a água, parando aqui para me hidratar um pouco, que é muito importante para o meu organismo e para o bom funcionamento dos meus rins. Quer saber mais, entender um pouco mais sobre os seus rins e sobre o sistema urinário. Então fica comigo até o final dessa aula. Então vamos para o vídeo galera! Fala galera! Seja muito bem-vindo aqui no canal Biologia na Mira! E hoje estamos prontos aí para mais uma aula. Eu, o professor Ricardo, estou aqui hoje para te trazer informações importantes que irão ajudar você, aluno esperto, cidadão esperto, a se cuidar. É, eu estou falando a aprender a se cuidar, a cuidar bem do seu organismo. Hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário ou aparelho urinário. A decisão é sua, você escolhe o sistema ou aparelho urinário ou os dois, você é quem manda. Bem galera, vamos falar desse importante sistema que é responsável pela filtragem das impurezas presentes no nosso sangue. Isso mesmo, impurezas presentes aí no nosso sangue. Ele que também é responsável pela produção, armazenamento e eliminação da urina. O famoso xixi. E nesta aula, você também vai conhecer os principais órgãos que compõem o nosso aparelho urinário. E o melhor, você vai entender a função de cada um deles. Então, como eu sei que você é aluno cidadão esperto, cidadão esperto, você vai se inscrever agora no canal Biologia na Mira e ficar prestando atenção na aula do professor Ricardo. Então, vamos para as informações galera. Bem meus amigos e amigas, logo de início é importante para você entender quais são os principais ou os órgãos que compõem o nosso sistema ou aparelho urinário. Te pergunto, você conhece todos os órgãos que compõem o nosso sistema urinário? Digita aí no comentário. Bem galera, o nosso sistema urinário é fácil de entender. Ele é composto por dois rins, dois ureteres, que juntos, no plural, são chamados de ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Para repetir, dois rins, dois ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Bem tranquilo de compreender, não é mesmo? Vamos começar essa aula falando dos rins, que acredito que todos os órgãos do nosso sistema urinário são importantes, mas os rins exercem um papel, uma função fundamental para o nosso organismo. E eu quero combinar cá para a nossa saúde, combinar com você que está aí do outro lado, para que nós comecemos essa aula falando apenas dos rins, que por exercer um papel vital e fundamental para o nosso organismo, ele possui aí, ele é mais detalhado no ponto de vista de informação. Então, vamos combinar de nesta aula, nós aprendermos sobre os rins e em outra aula, nós conhecermos assim os outros órgãos do nosso sistema urinário. Bem, meus amigos, os nossos rins atuam aí como uma espécie de filtro. Calma que não é esse tipo de filtro que eu estou falando. É um filtro mais elaborado, um filtro mais inteligente. Bem, galera, os nossos rins, eles exercem funções fundamentais para o nosso organismo. Ele atua, como eu disse, na filtragem das impurezas presentes aí no nosso sangue. Você deve estar se perguntando, como assim, professor? Bem, galera, vou explicar para você e eu quero que você preste atenção. Então, dentro do órgão, dentro do rim, existem unidades estruturais e funcionais que são de altíssima importância para os rins. É essas unidades estruturais e funcionais que exercem aí a função de filtro. E o nome desta unidade estrutural e funcional, estou sendo repetitivo, né? Mas é necessário. O nome desta estrutura, o nome desta unidade estrutural e funcional é chamada, denominado de nefron. É por isso que as pessoas que possuem problemas nos rins são encaminhadas a um especialista, a um médico especialista chamado de nefrologista, porque é ele que cuida, que avalia aí a saúde dos nossos rins. Eita, professor, você falou em rim, em nefron, agora em abandonou foi tudo. Calma, calma, que eu tenho certeza que você vai sair dessa aula aí, craque. Basta prestar um pouquinho de atenção, ter um pouquinho de paciência, que o sentimento e a impressão é que seja essa dificuldade mesmo, mas tranquilo de entender. Basta ter um pouquinho de paciência e foco. Bem, galera, como vimos, os rins possuem, em seu interior, as unidades estruturais e funcionais chamadas de nefron. O sangue chega em alta pressão pela artéria renal e logo é encaminhado aí pelos arteríolos, até o glomérulo de melpe. O glomérulo de melpe, também conhecido por glomérulo. Esse glomérulo, professor, o que significa? O que é esse glomérulo? É um lugar aí, um lugar arredondado, repleto de capilares sanguíneos, onde o sangue passa e inicia-se assim o processo de filtragem do sangue. A partir do glomérulo, glomérulo de melpe, é que se origina o, preste atenção, se origina o filtrado glomérular. O filtrado glomérular. É o líquido inicial, ou seja, o primeiro líquido originado aí do processo de filtração do sangue. Professor, qual a composição desse filtrado? Bem, galera, o filtrado glomérular é rico em várias substâncias, digamos assim. Possui várias propriedades, entre elas, água, por isso que eu disse que é muito importante você ingerir água aí no seu dia a dia. Água, glicose, vitaminas, sais minerais e também substâncias tóxicas a você, ao seu organismo, como ureia, creatinina e ácido úrico. O processo de filtração do sangue é dividido pedagogicamente, assim, em três etapas. Vamos entender agora a primeira etapa do processo de filtração do nosso sangue e formação daquela urina. Isso mesmo, a primeira etapa do processo de filtração do sangue é chamada filtração. O que é que acontece nessa etapa? O sangue chega lá, como eu falei anteriormente, no glomérulo de melpe e inicia-se aí um processo de filtração e a formação de um líquido chamado de filtrado glomérular. Esse líquido é repleto aí de várias substâncias que são boas e também substâncias que causam mal ao nosso organismo. Esse é a primeira etapa do processo de filtração do sangue e formação da urina. Daí, esse líquido, esse filtrado, percorre aí o seu trecho, o seu caminho aí dentro dos túbulos, dentro aí das estruturas chamadas de néfron. Aí é que começa a segunda parte do processo de filtração do sangue e formação da urina. É a chamada reabsorção. Olha o nome, reabsorção. Aquele líquido, o filtrado glomérular, vai se desenvolvendo aí dentro dos túbulos, aí dentro do néfron e vai sendo, é claro, o nosso organismo não é nem um bobo, nem um menino, nem uma criança e vai aí absorvendo aquelas substâncias que são, sim, favoráveis ao organismo. Quais, professor? Água, vitaminas, sais minerais, entre outras que são favoráveis ao organismo. O organismo, para não perder essas substâncias importantes, vai aí sendo reutilizadas, reabsorvidas. Por isso que esse segundo processo, essa segunda etapa, é chamada de reabsorção. A terceira e última etapa do processo de filtração do sangue e formação da urina, da urina, é chamada de secreção. Secreção é o estágio em que aquelas propriedades que eram favoráveis, ou seja, que o organismo poderia utilizar, ele já utilizou, nesse processo de secreção, chega só, digamos assim, o xixi, o lixo celular. Aquela parte que não é mais útil ao organismo. Aquela parte tóxica que falamos lá no desenvolver da nossa aula, que é a creatinina, que é oriunda aí do processo de metabolismo de proteínas, a uréia e o ácido úrico, que fazem mal ao nosso organismo. A partir daí, é originado o que conhecemos por urina, ou popularmente, xixi. Por que todo professor de biologia conversa demais? A gente, calma meu amigo, eu sei que a aula está longa, calma que vem aí informações importantes para o seu conhecimento. Vamos lá, não sai do vídeo não, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar e aprender bastante. Bem galera, bem meu amigo, bem minha amiga, além das funções já citadas, os seus lindos rins, possuem aí outras funções importantes para o organismo, como o equilíbrio do balanço hídrico, ou seja, os seus rins controlam aí a quantidade de água presente aí no seu corpo, no seu organismo. Como assim professor? Cara, se eu estou num dia aí muito quente, estou ingerindo muita água, os meus rins vão produzir mais e mais urina. Beleza! Se eu estou num dia quente, eu estou ingerindo pouca água, os meus rins é muito inteligente e não vai causar mal ao meu organismo. E o que é que ele vai fazer? Vai segurar água e mais água no organismo, diminuindo dessa forma a quantidade de urina produzida. Ficou ligadinho? Informação importante para você. Outra função de altíssima importância é do equilíbrio de elitrólitos presentes no nosso organismo. Elitrólitos, nunca vi falar. Elitrólitos, galera, são aí os sais minerais importantes para mim e para você, aluno esperto. Ou seja, os sais minerais presentes aí e essenciais para o nosso organismo, como o sódio, o cálcio, o ferro, potássio, entre outras. Os nossos rins também atuam aí no controle da minha, da sua pressão arterial. É a famosa PA. Além disso, os nossos rins também, eu disse os nossos rins também, produzem hormônios como a eritropoetina e a trombocitopoetina. Vixe, Maria, que nome difícil. Eritropoetina é um hormônio que age aí na medula óssea, estimulando aí a produção de células vermelhas, o que conhecemos como hemácia ou popularmente sangue. E a trombocitopoetina, ela também atua aí na produção de plaquetas do nosso sangue. As plaquetas são essenciais para mim, para você, para todo organismo, para fazer com que, caso haja uma hemorragia no nosso sangue, ela seja imediatamente, digamos aí que, controlada. As plaquetas atuam aí como um tampão, só a nível de formação, evitando a perda em excesso. Já pensou? Perder sangue sem parar é muito ruim. Bem, galera, eu espero que as informações trazidas nessa aula te ajude de alguma maneira e peço a você que compartilhe esse vídeo e se não for inscrito, se inscreva no canal Biologia na Mira com o professor Ricardo. No mais, foi um prazer receber você, meu amigo e minha amiga, aqui nesse humilde espaço de ensino aprendizagem. Me despeço por aqui e saiba, mais uma vez, que aqui no canal Biologia na Mira, o seu conhecimento sempre será o nosso alvo. Tchau, tchau, galera. Fiquem todos com o nosso bom Deus. Tchau, tchau.